TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, é o estado do ar, mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, dia 3 de abril, vamos que vamos, mais um mês começando, porque março voou, não passou voou, estamos em abril, vamos começar com uma boa notícia, porque a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades concluiu a primeira fase de obras que reforçaram a estrutura do túnel extravasor, como vocês vão poder acompanhar nas imagens, que desvia a intensidade do rio Palatino para o rio Itamaraty, evitando riscos de inundações e deslizamentos de imóveis construídos nas ruas por onde passa a galeria. A Secretaria também iniciou o processo de licitação para a segunda fase das intervenções. A previsão é que o edital seja publicado até a primeira quinzena do mês de maio. As obras no túnel fazem parte do pacote de medidas adotadas pelo governador Cláudio Castro após as fortes chuvas que castigaram a cidade em 2022. O total investido para as intervenções em andamento é de aproximadamente 500 milhões de reais. Construído na década de 1960 pelo governo federal, o extravasor nunca recebeu nenhum tipo de intervenção. As ações de recuperação do túnel extravasor incluem a recuperação da tomada de água, desassoreamento do rio Palatinato no deságua do extravasor e no rio Itamaraty. E também a limpeza e desobstrução em toda a extensão, além do ajuste da confluência do extravasor com o rio Itamaraty e a reforma e recuperação da estrutura e execução de galerias para ordenamento da drenagem e esgotamento sanitário também. As duas fases de obras no túnel extravasor que tem 3 quilômetros e 200 metros de extensão, 4 metros de largura e 4 metros de altura, somam investimentos de 74 milhões e 120 mil reais. Bom, se tiver o final das imagens, pode até deixar falar mais um pouquinho, porque as pessoas esperaram tanto por esta obra e agora acontecendo, finalizando. Eles dizem que finalizou, só está fazendo aí a parte, pelo que eu entendi, de arremate. E tem as imagens aí. Muito obrigada, produção. Agora vamos para o município de Teresópolis. A partir de amanhã, a Unidade Móvel da Saúde estará no interior do município realizando consultas médicas e odontológicas na população. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Teresópolis e a Secretaria de Saúde. O veículo é adaptado com gabinete odontológico e equipamentos médicos que vão atender os moradores de áreas não cobertas pela atenção básica. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Unidade Móvel vai seguir um calendário fixo, como vocês podem acompanhar aí. Na primeira semana do mês, o atendimento será realizado da seguinte forma. Terça-feira, amanhã, dia 4, em Cruzeiro, às 4h30 da tarde. Já na quarta-feira, dia 5, em Andradas, às 10h30 da manhã. E na quinta-feira, dia 6 de abril, em Motes, às 10h30 da manhã. O serviço é realizado pela Unidade Móvel da Saúde e vai continuar no interior do município ao longo dos meses, tanto que tem as demais datas e da próxima semana nós vamos informando para você que é de Teresópolis ficar sabendo se precisar do serviço, qual bairro vai estar e o horário. Agora vamos para a Tregis, porque por lá, a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia deu início, na última segunda-feira, às aulas do curso Cozinha Mil, curso profissionalizante oferecido em parceria com o Grupo Mil. O curso vinculado à Escola de Qualificação Profissional Professor Hermelindo Alves Rosmaninho está sendo realizado nas escolas municipais Jovina de Figueiredo, Salles, no Cantagalo, e Eduardo Duvivier, em Hermogênio Silva. Aberta a mulheres de toda a comunidade, o curso foi divulgado nas próprias escolas que receberam as inscrições. O objetivo do projeto é fornecer qualificação para mulheres e gerar oportunidades de obtenção ou complementação de renda. O curso tem duração prevista de 40 dias e, por enquanto, não há previsão de novas turmas. Caso haja abertura de novas vagas, a divulgação será feita novamente nas escolas municipais, com vistas à formação de mais mulheres. E é bom porque é uma renda a mais ou, de repente, pode ser até a única renda da pessoa. E por falar em renda e economia, o PRONAMP, quem não sabe o que é o PRONAMP, a gente já vai falar, 108 bilhões, guarda esse número, 108 bilhões em financiamentos para micro e pequenas empresas. É isso que o PRONAMP vai fazer. O PRONAMP foi criado em maio de 2020, que é o Programa Nacional de Apoio de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. gerou 1 milhão e 400 mil operações de crédito e, agora, uma medida prorrogou o prazo de pagamento de 48 para 72 meses. Isso é bom porque aí dá um tempo maior para as pessoas se organizarem e pagarem. E nós vamos conferir um pouco mais sobre este assunto na reportagem de Álvaro Couto. Mais de 1 milhão de micro e pequenas empresas já foram beneficiadas pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. O levantamento da Associação Brasileira de Desenvolvimento mostra que, ao todo, foram contratados 108 bilhões de reais em mais de 1 milhão e 400 mil operações no país até março de 2023, conforme os dados mais recentes. O advogado Fernando Brandariz, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Pinheiro de São Paulo, avalia o programa. Penso que qualquer programa de investimento em favor do empresário é interessante, principalmente para o pequeno e o médio empresário, que sofreu bastante nos últimos dois anos por conta da pandemia. Lembrando que, segundo o SEBRAE, no ano de 2022, o pequeno e o médio empresário criaram 585 mil empregos. Então, vejam, é interessante o fomento para o microempresário e o empresário de pequeno porte. E os empreendedores devem contar ainda com ampliação no prazo de pagamento do PRONAMP. Isso porque o Senado Federal aprovou, no último dia 21, a medida provisória que passa de 48 para 72 meses o prazo de pagamento dos empréstimos feitos por meio do programa. O texto segue para a sanção presidencial. O PRONAMP foi criado em maio de 2020 para desenvolver e fortalecer os pequenos negócios em meio à pandemia da Covid-19. O senador Espiridião Amin, coordenador político da Frente Parlamentar de Empreendedorismo no Senado Federal, celebrou a aprovação da matéria na casa e já vislumbra melhorias. Nós precisamos de mais agentes financeiros, crédito cooperativo, sociedade de garantia solidária, sociedade de garantia de crédito, mútuos, organizações civis de microcrédito para poderem ser interlocutores adequados em relação aos MEIs, aos micro e aos pequenos empresários. Mas o fundamental é que tenhamos dinheiro e essa prorrogação, de alguma forma, faz com que esses recursos que já chegaram a micro e pequenos empresários continuem circulando. Na fase mais recente, que iniciou em julho do ano passado, o PRONAMP contratou R$ 44,1 bilhões, sendo 24,7% para micro e 75,3% para pequenas empresas em mais de 565,9 mil operações. O SNF foi responsável por 79% do total de crédito no semestre, somando R$ 34,7 bilhões contratados. Bem, agora nós vamos voltar com as notícias locais. Aqui em Petrópolis, a Semana da Memória Verdade e Justiça começou neste sábado, dia primeiro, e terá atividades na cidade. O evento busca promover reflexões sobre os 21 anos de ditadura militar e as graves violações contra os direitos humanos ocorridas no período. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. A programação da Semana da Memória é organizada pelo grupo pró-memorial Casa da Morte, que é composto por membros da sociedade civil, como historiadores e jornalistas. O Centro de Defesa dos Direitos Humanos também, CDDH de Petrópolis e o Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade. Já na terça-feira, amanhã, terá uma roda de conversa às 7 horas da noite no Cefete em Petrópolis com o tema Nazismo, Ditaduras e Lugares de Memória. A programação continua na quarta-feira, dia 5 de abril, com uma roda de conversa às 7 da noite com o tema Casa da Morte de Petrópolis, a luta pelo tombamento, desapropriação e criação de um memorial. O bate-papo será na UERJ em Petrópolis. Também dentro da programação, como vocês podem acompanhar, tem uma programação extensa, dentro da programação da Semana da Memória, o CDDH abre ao público seus arquivos, com livros, matérias, jornais e relatórios sobre a ditadura militar no Brasil, com a exposição A Censura Não Calou Para Sempre. Estudantes, sociedade civil, pesquisadores poderão visitar o acervo até o dia 30 de abril. O horário de funcionamento é das 10 da manhã e 5 da tarde, de segunda a quinta-feira. O CDDH fica na rua Monsenhor Bacelar, número 400, na subida do Valparaíso. E entre os dias 11 e 29 de abril, o CAL, que é o Centro Amoroso Lima para a Liberdade, vai ter a exposição iconográfica temporária chamada Ao Seu Amoroso Lima e Seu Repúdio ao Totalitarismo. A mostra poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã e 5 da tarde. O Centro fica na rua Monsenhor, número 289, em Petrópolis. É isso aí. Bem, agora nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, temos muitas notícias, tanto as manchetes do Correio Petro-Politano, como outras notícias aqui do programa. Temos também saúde, temos uma homenagem. Eu recebi uma homenagem ontem do FESP. O vereador Ingo Ramos também recebeu essa homenagem. A gente vai mostrar um pouquinho aqui para vocês. Eu volto já já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Música A Móveis Pedro II que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto. Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Música Continuamos ao vivo nesta segunda-feira, 3 de abril. Desde já quero agradecer a audiência, o carinho, você que me acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Patidão Férias e, claro, nossa querida Cidade Imperial, onde está a sede da TV Correio da Manhã. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho também dos internautas. Agora vamos para o serviço de utilidade pública. Petrópolis está oferecendo em seu balcão de empregos na internet 106 oportunidades de trabalho e empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site Petrópolis.rj.gov.br, entre segunda-feira, hoje, dia 13, até a próxima sexta-feira, dia 7. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Bem, agora nós vamos falar de um tema muito sério mesmo, gente. Vamos falar de alcoolismo, que afeta milhões de pessoas no mundo e no Brasil não é diferente. Hoje a psiquiatra Karina Caldeirão faz um alerta e explica as complicações, sintomas e como tratar. Vamos acompanhar. Você conhece alguém que bebe demais? Já teve vários problemas por conta disso e mesmo assim não consegue parar de beber? Então preste atenção nesse vídeo, porque é disso que eu vou falar. Alcoolismo. O álcool sempre acompanhou a humanidade, estando presente em rituais religiosos, na gastronomia e nos momentos de festa e confraternização. Por outro lado, ele estimula a agressividade, aumenta o risco de acidentes e está relacionado a vários problemas de que nós vamos falar aqui. A maioria das pessoas que bebe faz isso de forma moderada e não é considerada dependente. Por isso, ainda existe uma grande dificuldade em se perceber quando o uso de álcool passa a ser considerado um problema de saúde, uma doença, que nós chamamos de alcoolismo, dependência do álcool ou mais recentemente, transtorno por uso de álcool. É importante você saber que o diagnóstico de alcoolismo não tem relação com o tipo nem com a quantidade de bebida ingerida, mas sim com a presença de duas características, prejuízos relacionados ao álcool e dificuldade em controlar o consumo. Os sinais e sintomas da dependência do álcool são os seguintes. Falta de controle sobre o consumo, que significa beber mais e gastar mais tempo do que gostaria bebendo ou se recuperando dos efeitos. Desejo intenso ou urgência em consumir o álcool, que nós chamamos de fissura. Tolerância, que significa precisar de quantidades cada vez maiores de álcool para se obter o mesmo efeito. Síndrome de abstinência, que é uma série de sintomas que aparecem quando a pessoa diminui ou para de beber. Ter vários prejuízos relacionados ao álcool, pensar muitas vezes em parar, mas mesmo assim não conseguir. Quanto aos prejuízos ou problemas relacionados ao álcool, os que eu acho importante você notar são os seguintes. O álcool está te atrapalhando nas suas obrigações no trabalho, na escola ou em casa? Você está tendo problemas sociais ou de relacionamento, como por exemplo brigas, separação ou afastamento dos amigos? Está deixando de fazer ou diminuindo muito outras atividades sociais e de lazer que não estejam relacionadas à bebida? Tem se colocado em situações de risco físico, como por exemplo dirigir alcoolizado? Tem tido problemas de saúde relacionados ao álcool? Agora eu vou falar um pouco sobre a síndrome de abstinência alcoólica. Quando um dependente do álcool diminui ou para de beber, ele desenvolve uma série de sintomas de abstinência, que são tremores, náuseas, vômitos, diarreia, suor excessivo, ansiedade, irritação e insônia. Esses sintomas podem ser tratados com medicação em casa. Porém, os dependentes mais graves, com longa história de uso, podem ter um quadro de abstinência mais grave, que nós chamamos de delirium tremens. Os sintomas são confusão mental, alucinações, a pessoa vê bichos, insetos ou vultos onde não existem essas coisas, e tremores marcantes. Também costuma haver delírios, como ideias de perseguição ou de que tem alguém tentando lhe matar, agitação, insônia ou trocar o dia pela noite. Na abstinência dos pacientes mais graves, também podem ocorrer convulsões, e uma boa parte deles evolui para o delirium tremens. Este é um quadro muito grave e pode levar até a morte, por isso é necessário um atendimento médico de urgência no pronto-socorro. Acho que ficou claro aqui que o alcoolismo é uma doença e tem consequências clínicas e sociais sérias. Mesmo assim, as pessoas têm muita dificuldade em reconhecer o problema, principalmente nas fases iniciais. Por vários motivos, o dependente do álcool tende a negar o diagnóstico, ou seja, ele não aceita que tenha um problema ou que precise de tratamento. Isso é comum e faz parte do quadro. Como podemos, então, ajudar essas pessoas? Não é uma tarefa fácil, mas as principais ferramentas ainda são conhecimento para se entender o problema e a gravidade da doença, sensibilidade para adotar uma postura que não deve ser nem de acusação ou julgamento, mas também não pode ser conivente ou fingir que não existe um problema. E atitude para buscar ajuda e tratamento com profissionais especializados. Mesmo que o paciente ainda não aceite, você pode e deve buscar aconselhamento familiar. Se você ou algum conhecido seu está tendo esses problemas de que falamos aqui, procure um médico psiquiatra. O processo de reabilitação é difícil e pode haver recaídas, mas com o tratamento as chances de sucesso são muito maiores. Esse é o canal Doutor Ajuda e o seu objetivo é te transformar em um paciente mais bem informado para uma consulta médica. Você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso de álcool é o terceiro maior fator de risco para morte prematura, incapacitação e perda de saúde? Bem, agora vamos falar do Correio Petropolitano. Já já eu falo da campanha da Dara Daniela, que a gente está fazendo a campanha para ela. Graças ao bom Deus, a Dara já passou pela cirurgia, já já a gente fala sobre isso, mas eu quero ver as notícias do Correio Petropolitano. Primeiro isso, deputados federais da União vão turbinar a bancada dos republicanos no Rio. Petrópolis em destaque em cidades empreendedoras. Justiça Federal condena Correios por atrás e por aí vai. Você quer ficar bem informado por apenas R$ 2 nas bancas, quem gosta de folhear, quem gosta do jornal físico, R$ 2 nas bancas, todas as bancas da região. E tem segundo caderno, esporte, muito mais, tem a coluna do Magnavita, o pinga-fogo que o pessoal acompanha, uma coluna muito lida, não só na região, como também em Brasília. País afora é uma coluna que é muito influente na política local, regional e nacional. Então, você quer ficar bem informado? Oi? O que? A campanha ou o outro assunto? O outro assunto. Vamos lá também. A produção está me lembrando aqui. Casa de Ferreira e Espeta de Paula. Lembrando aqui que ontem eu recebi uma homenagem do Fórum Solidário, isso mesmo, do FESP, o vereador Ingo Ramos também. Vamos acompanhar o vereador Ingo Ramos recebendo e a minha homenagem, produção. Pode soltar e tudo junto na ordem, por favor. Os fóruns mais organizados que a gente acompanha, vocês estão sempre lutando no terágio, vocês sabem disso, vocês estão sempre à frente, sempre questionando, e sempre jogando dois maiores, que isso tudo é médico de vocês, de onde vocês, sempre falam isso. Queria também falar que a gente discutiu a semana, já do meu salve comigo lá na comissão, o plano de diretor de turismo, onde temos questões de ter o nome de solidariedade dentro do plano de diretor de turismo, de empreendamento, ser mais divulgado pela própria nossa questão do trabalho de vocês, e vamos ver que a questão está contemplada no plano de diretor de turismo da nossa cidade. Então, novamente voltando ao plano de diretor de turismo da nossa cidade, Marcelo Sá, que é o FESP lá da 2019, 20 e 22 eu não podia, porque eu estou chamando a presidência da casa, agora vamos chamar a presidência novamente, então posso fazer parte da frente parlamentar, então é um orgulho também fazer parte, estar por essa bandeira, e hoje sendo reconhecido aqui como, temos que chamar a atenção aqui, integrante de honra por fora, então, muito obrigado aí, com carinho, e conte conosco, Marcelo Sá, um grande abraço a todos, tudo bem para o Ministério da Informe Geral, obrigado. Vocês já viram um programa de TV que não é pago? Geralmente, quando você contrata, você é chamado, você quer um programa, você paga por aquilo. Essa pessoa que eu vou chamar aqui, ela sempre deu visibilidade para o fórum, sempre fez reportagem, sempre esteve aqui no nosso espaço, não mandava ninguém não, ela vinha no nosso espaço vazio. Certa vez, eu lembro, e eu sou muito grato, eu não esqueço das pessoas que nos ajudam, ela deu um programa para a gente, quer dizer, uma parte do programa dela, para falar de economia solidária, e, infelizmente, na época, o coletivo não estava tão organizado para isso, e a gente declinou, fizemos um ou dois programas e não fomos mais. Então, assim, isso foi uma coisa... Isso não acontece, né, gente? Porque tudo hoje é movido ao dinheiro. E essa pessoa abriu espaço para a gente, dentro do programa dela, a gente, infelizmente, não deu conta. Mas está sempre aqui com a gente, para esse festival, que é uma visibilidade muito grande, o programa dela bombou, em todos os lugares que eu coloquei, o pessoal curtiu muito, gostou muito, enfim. É a Beth Oliveira, nossa amiga, nossa querida amiga. Por favor, recebos todos o nosso, tá? Todos, eu só quero agradecer pelo reconhecimento e dizer que o programa continua aberto. Vocês vão aproveitar, mas ainda podem aproveitar, tá, Marcelo? Continua aberto. Recebo a economia solidária muito carinho, porque ajuda muitas pessoas. Inclusive, eu falei isso ontem, até lá, um programa, a vida de muitas pessoas, a vida financeira, a vida social, e o emocional, obviamente, porque a pessoa tem uma função, tem uma renda, claro, o emocional melhora muito. Então, só tenho que parabenizar todos vocês e agradecer mais uma vez. É isso. Obrigada, Marcela, todos da Economia Solidária. Eu faço o maior prazer, espaço aberto, porque nós temos que mostrar o que Petrópolis tem de bom, a gente tem que ajudar. Nem tudo na vida, gente, é dinheiro. Muitas das vezes, se a pessoa ajudar um ajudando o outro, é o que faz acontecer. Às vezes, a economia trava porque as pessoas só pensam nelas. Outro dia até dei um exemplo aqui. Os donos de imóveis cobram um absurdo de aluguéis e de luvas e tudo mais, e as lojas ficam fechadas, não gera emprego, não gera renda, a economia fica estagnada, a rua fica feia, com um monte de loja vazia. E aí, essas pessoas estão ligadas no dinheiro. E ninguém tem, gente. Vai morrer, vai ficar tudo aí. Vai levar pro caixão, vai levar pro céu, não vai levar... Não vai. Pensar nisso. Vamos falar de coisas boas. Vamos falar da campanha da Dara Daniela. É coisa boa, sim, porque ela conseguiu, gente, ela conseguiu fazer a cirurgia, tá se recuperando, já tem vídeo dela dando os primeiros passinhos, gente, que alegria. E os médicos estão encantados com a recuperação da Dara, isso é resultado de Deus, porque é muita oração, as irmãs do círculo de oração orando, os amigos, todo mundo que crê no Senhor orando, e os médicos estão espantados com a recuperação da Dara, que ela, em tão pouco tempo, já consegue dar uns passinhos, é uma cirurgia tremenda. Eu tenho foto, tenho tudo, que eu não vou mostrar aqui, porque é tenso, mas o vídeo dela dando os primeiros passos, eu vou mostrar amanhã, obviamente, se a família autorizar, eu vou pegar a autorização da família, se a família autorizar, nós vamos mostrar aqui. E você, vou repetir, deixar o pix aí, por favor, que agora eu vou fazer o apelo, por favor, quem puder doar, nem que seja um real, não importa, se você puder doar 100, 200, 300, 10, 20, não importa, agora, se de tudo está ruim, está fraco, está duro, faça a doação de um real, não importa, o que importa é o carinho, é a vontade de ajudar, que você vai mandar, para dar. Então, o pix, ou produção, fica ligada em produção, vocês têm que passar também, tem que colaborar, a gente que divulga, tem que dar o exemplo, 24, 9, 8, 8, 19, 53, e a do 2, cobrar aqui da produção, que está falando que está dura, não tem problema, dou a cinco reais, já ajudou, vamos todo mundo ajudar, porque a Dara merece, 15 anos, ela tem que andar, tem que ficar bem, levar uma vida normal, então, se todo mundo der um pouquinho, vai ajudar, e muito abraço, para a irmã Maria Cariúz, para toda a família, que Deus os ajude, e que em breve, a Dara possa estar correndo por aí. Agora, vamos para o intervalo, não é produção? Vamos para o intervalo, não é isso? Vamos para um breve intervalo, a gente volta já já, porque, vamos falar da Semana Santa, e vamos falar também de saúde, o programa não acabou não, eu volto já. A feirinha de Itaipafa, tem o que você procura, são mais de 300 estandes, com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira, e estacionamento grátis, faça suas compras, com facilidade e comodidade, restaurante, cafeteria, lanchonete, e sorveteria, feirinha de Itaipafa, aberta sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas, esperamos por você, rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipafa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você, um espaço maior para receber os nossos clientes, com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho, ampliamos e aumentamos a variedade de produtos, no salão e nos catálogos, aqui você encontra qualidade e garantia, de levar móveis com estilo e beleza, nossa casa está maior, para deixar a sua mais bonita, Móveis Pedro II, mesmo atendimento, com mais conforto, crediário próprio em até 10 vezes, e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes, sem juros, Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito, Correio Petropolitano, tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser, todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos e agora vamos falar da Semana Santa em Petrópolis, porque a feirinha de Itaipava vai funcionar normalmente, o local será aberto de sexta a domingo, de 10 da manhã e 7 da noite, então você já tem o que fazer em Petrópolis, Petrópolis, não feriado. Um dos principais polos de moda de Petrópolis, a feirinha de Itaipava, estará aberta para receber os clientes, durante a Semana Santa. Aqueles que desejam aproveitar o feriado, para passear e fazer compras, podem visitar o espaço, que vai funcionar de sexta-feira, Santa, até domingo, num horário normal, de 10 da manhã e 7 da noite. Já na quarta e quinta-feira, apenas alguns estandes estarão abertos, com horário de funcionamento, de 10 da manhã e 6 da tarde. Diariamente, a feirinha de Itaipava recebe cerca de 5 mil pessoas, um número que costuma ser ainda maior durante os feriados. De acordo com o administrador do Polo de Moda, o Sérgio Getão, a expectativa é positiva para a Semana Santa, até porque muitas coisas não funcionam, e aí a feirinha é uma opção e tanto. O Polo de Moda também vai funcionar normalmente na sexta-feira, 21 de abril, que é feriado de Tiratente. Então, anota aí na sua agenda. E a feirinha conta com 390 estandes e diferentes segmentos. No Polo de Moda, os consumidores ainda encontram restaurantes, lanchonetes, estacionamento gratuito. Além disso, o espaço ganhou recentemente um parque de diversões que conta com mais de 13 atrações para todas as idades. Quem não conhece, fica na rodovia BR-040, quilômetro 63, em Itaipava. E mais informações, vocês podem pegar lá no perfil do Polo de Moda, que é o arrobafeirinha, traço embaixo, underscore Itaipava, facinho, facinho, gente. Então, esse negócio que não tem nada para fazer no feriado, tem muita coisa. Só ali você faz compra, você almoça, você lancha, você janta, você tem parque de diversões, estacionamento gratuito, pode ficar o dia inteiro que não vai pagar no estacionamento. vale a pena, é uma opção, entanto, em Itaipava, Petrópolis, aqui na região serrana. Bem, vamos mudar de assunto e falar agora de saúde, porque muitas pessoas sentem formigamento no corpo, gente. Você já sentiu isso? Em alguma parte do seu corpo, alguém já sentiu? Eu já. A gente sente uma parte formigando. Bem, preste atenção, porque pode ser nada, só uma circulação, ou pode ser neuropatia. E é pior, se a pessoa não entendeu o que está acontecendo, porque é difícil até detectar, pode se agravar. Hoje, o doutor Rodrigo Orlando Mendonça, ele é neurologista, ele vai falar sobre o assunto, nós vamos prestar atenção, porque isso acontece com a maioria das pessoas e você não está imune. Vamos acompanhar. Você tem formigamento nas mãos e nos pés? Está sentindo as mãos, as extremidades mais frias ou geladas? Isso pode ser um problema muito importante para pessoas diabéticas, idosas e veganos. E é sobre isso que eu vou falar, sobre dores nos nervos ou um problema conhecido como neuropatia periférica. Neuropatia periférica, como o próprio nome já diz, é um problema dos nervos periféricos, que acomete o finalzinho das extremidades nervosas que estão nas mãos e nos pés. Esse problema é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Só para você ter uma ideia, estima-se que cerca de 2% da população em geral tem esse problema. E se a gente for pegar as pessoas diabéticas e os idosos, esse número chega até 30%. Portanto, esse é um problema que com certeza você vai ter algum conhecido sofrendo dele ou ao menos vai ouvir falar em algum momento da sua vida. A primeira informação que você deve saber é quando você deve suspeitar de uma neuropatia periférica, de um problema de dores nos nervos. Quais são os principais sintomas? Antes de explicar os sintomas, eu preciso falar um pouco sobre o que são os nervos periféricos. Os nervos periféricos são os responsáveis por conduzir toda a informação nervosa de sensibilidade do corpo até a medula e o cérebro, o sistema nervoso central. E também ele conduz informações no sentido contrário, informações motoras do cérebro, da medula, para o nervo e para a terminação nervosa dele que termina no músculo. Na presença de um problema na comunicação nervosa periférica, ou seja, nesses nervos, surgem alguns sintomas e eu vou destacar três deles. O primeiro deles é o formigamento e esse é o principal sintoma da maioria das neuropatias periféricas. O segundo sintoma é a sensação de adormecimento, que é comum as pessoas falarem que estão sentindo as mãos, os pés mais frios, gelados e muitas vezes como se estivessem anestesiados, uma anestesia de dentista. E o terceiro sintoma é a dor, que pode ser em queimação, em choque, em pontada, dores muito fortes e lancinantes que tiram o juízo da maioria dos pacientes. Como eu falei, nas fases iniciais, essas queixas ocorrem principalmente nas extremidades, nas pontas dos dedos, nas pontas dos dedos dos pés e pioram muito à noite. Aqui cabe um esclarecimento de uma dúvida bem comum. Se você acordar uma vez ou outra com formigamento na mão, no braço ou no pé, provavelmente isso é um problema relacionado à postura ou à posição que você dormiu. Por exemplo, quando você dorme profundamente sob o seu braço. Isso não trata-se de uma neuropatia periférica, de um problema que vem a causar dor nos nervos. Você deve suspeitar que está com algum problema nos nervos se com frequência tem alguma dessas queixas. Se acorda à noite com as mãos ou os pés formigando intensamente, tendo a sensação que estão durmentes, gelados, precisando mexer constantemente a mão ou então quando precisa colocar várias meias no pé para esquentar ou mesmo para aliviar uma dor. Se isso estiver te acontecendo, você deve procurar o seu médico o quanto antes para identificar a causa e iniciar o tratamento adequado. Se nada for feito ou se o tratamento não estiver adequado, o problema da dor nos nervos tende a evoluir e os sintomas começam a progredir. Os principais desses sintomas aqui vou destacar três deles. Primeiro, é a piora da sensibilidade. A sensibilidade nas mãos e nos pés tende a piorar muito. Na prática, as pessoas notam que não conseguem mais distinguir diferentes objetos pelo tato com as mãos e deixam de ser capazes de diferenciar um piso frio de um quente quando estão descalças ou ainda nem percebem quando pisam em algo que machucam seus pés. O segundo sintoma de piora é a perda da força e a atrofia muscular. Os nervos doentes passam a ter dificuldade de estimular os músculos que sem estímulo vão atrofiando e perdendo força. Podem também ter espasmos e câimbras de vez em quando. Nessa situação, é comum que as pessoas tenham também dificuldades em situações comuns do dia a dia como abotoar uma camisa e colocar um brinco. E por fim, o terceiro sintoma de piora da neuropatia é o aumento das áreas desses sintomas. Além da piora da sensibilidade e da perda de força muscular, é comum observar que os sintomas progridem em extensão. Por exemplo, os pacientes que não sentiam as mãos ou os pés, esse sintoma de perda de sensibilidade passa a atingir outros órgãos subindo ao longo da perna e podendo causar, por exemplo, disfunção erétil, dificuldade de esvaziamento vesical da bexiga, dificuldade de engolir alimento, constipação, alteração de pressão, tontura, dentre outros. Mas, afinal de contas, quais são as causas dessas temidas neuropatias periféricas? Existem muitas causas, muitas mesmo, difícil para qualquer médico investigar, mas eu vou destacar oito delas. Primeiro, e mais comum, o diabetes mellitus. Essa é a principal causa de neuropatia periférica, especialmente aqui no Brasil, onde apenas um em cada quatro pessoas com essa doença tratam corretamente. Segundo, etilismo. Não é o etilismozinho do final de semana, beber uma cerveja, é o etilismo pesado, diário. Terceiro, dieta pobre em vitaminas e principalmente as vitaminas do complexo B. Uma das principais fontes de vitamina B12 são as carnes, peixes e ovos. Sem comer esse tipo de alimento, os veganos estão mais sujeitos a esse tipo de deficiência e consequentemente de ter uma neuropatia periférica. Quarto, doenças autoimunes, como artrite reumatóide, lúpus e outras doenças que o reumatologista trata. Cinco, medicamentos como quimioterápicos, imunoterápicos e até mesmo antibióticos. Sexto, doenças infecciosas, como ranceníase, HIV e hepatites. Sétimo, problemas de exercício de repetição, como a famosa síndrome do túnel do carpo, daqueles pacientes que ficam sempre digitando na mesma posição. E por último, problemas metabólicos no organismo como um todo, como essência renal e hepática, problemas da tireoide, dentre outros. Por isso, eu espero que tenha ficado claro que neuropatia periférica, essa dor nos nervos, é um problema bastante comum que pode afetar a sua vida de uma maneira significativa e inclusive afetar a sua qualidade de vida. Mas é um problema que tem tratamento. Se você anotar os sintomas que eu descrevi, converse com o seu médico e nos casos mais graves procure um neurologista, que é o médico especialista na área dos nervos periféricos. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando bem informado, ajuda o seu médico a chegar no melhor diagnóstico e tratamento. Obrigada, doutor. E o programa original desta segunda-feira, 3 de abril, termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Você que me acompanhou pelo site tv616.com, pelo Facebook TV Correio da Manhã e ainda pelo YouTube da TV Correio da Manhã. E, obviamente, muita gente acompanhando, vispe de Fiber nos municípios de cobertura da TV Correio da Manhã, que é Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e, claro, Petrópolis. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Fica agora com o Direto da Redação e depois o Correio Petropolitano Debate com Richard Stotzenburg e toda a programação da TV Correio da Manhã, que é a programação maravilhosa. Tem a Micader, tem tantas outras pessoas em toda a programação da TV Correio da Manhã. Então, fique ligadinho e veja aquele que você se identifica mais, porque tem muito, tem Sanda Brito e muita coisa boa. Se eu for falar aqui, o programa já acabou. A gente volta amanhã. Se é assim, Deus permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. A feirinha de Itaipafa tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipafa, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipafa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto. Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes, sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do policial penal Marcelo de Lima. Preso em flagrante por um homicídio e uma tentativa de assassinato em um bar do Rio de Janeiro na noite do último sábado. A decretação ocorreu durante a audiência de custódia realizada no domingo. Ele é suspeito de ter assassinado o cinegrafista Tiago Leonel Fernandes da Mota e de ter tentado matar Bruno Tonini Moura, que ficou ferido e foi encaminhado a um hospital. Os crimes ocorreram durante uma briga em um bar nas proximidades do estádio do Maracanã, onde Flamengo e Fluminense disputaram a primeira partida da final do campeonato carioca, sábado à noite. E o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0. O pedido de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foi pedido pelo Ministério Público. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que garante o direito à troca de implante mamário para mulheres que passaram por tratamento oncológico, sempre que houver complicações ou algum tipo de efeito adverso. A regra vale tanto para o setor privado quanto para a rede pública. No caso do Sistema Único de Saúde, a publicação prevê que a troca do implante mamário ocorra em até 30 dias após indicação médica. A lei entra em vigor em 90 dias. Contando com o faro de gol do atacante Bruno Mezenga, o Água Santa derrotou o Palmeiras por 2 a 0. Neste domingo, na Arena Barueri, para sair na frente na disputa pelo título do Campeonato Paulista. Com esse resultado, basta ao Netuno um empate na partida de volta, no Allianz Parque, para levar o Caneco para casa. Já o Verdão precisa de um triunfo por dois gols de diferença para ficar com o título nos 90 minutos. Em caso de triunfo do Palmeiras, com vantagem simples, a decisão irá para a disputa de pênaltis. Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto abriu as inscrições para o 5º Prêmio Sustentabilidade, iniciativa que visa reconhecer as práticas desenvolvidas por profissionais das empresas privadas prestadoras de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e por jovens menores de 30 anos desenvolvedores de projetos inovadores que privilegiam ou buscam promover práticas de sustentabilidade e inclusão. Essas e outras notícias você encontra nas nossas redes sociais, no Estalha Jornais Correio da Manhã e Correio Petropolitano, assim como no nosso jornal impresso Correio Petropolitano, que você encontra em todas as bancas de Petrópolis. Sabe o que o governo do Estado faz para gerar mais emprego e renda para você? Você trabalha muito para melhorar a infraestrutura, a segurança, a saúde, a educação, o transporte. Porque um lugar só é bom para trabalhar quando é bom também para quem mora nele. A gente não para de trabalhar para você poder viver melhor, empreender e crescer. Olá, meu nome é Tassiana Ferrante e eu convido você a assistir de segunda a sábado, sempre às seis e meia da noite, o jornal Correio Petropolitano na TV. Aqui você encontra as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Patigal Pérez e Paraíba do Sul. Todas as informações você também pode acessar nas redes sociais da TV Correio da Manhã. Precisando trocar seu óculos e está com pouco dinheiro? Na ótica Martinho Joias você usa sua joia em ouro como parte do pagamento. Profissionais de confiança há mais de 50 anos, oferecendo o que há de melhor em joias, relógios, canetas, troféus e claro, óculos de sol e de grau. Oficina especializada em concertos e relógios de todas as marcas, novos e antigos. Ótica Martinho Joias. O temperado é a comida caseira saborosíssima que você tem aqui no centro da cidade, em um ambiente familiar, aconchegante, com ótimo atendimento e esperando você aí com todas as medidas de segurança e higiene. Diversas opções para o seu almoço. Sabe o que o governo do estado faz para gerar mais emprego e renda para você? Trabalha muito para melhorar a infraestrutura, a segurança, a saúde, a educação, o transporte. Porque um lugar só é bom para trabalhar, quando é bom também para quem mora nele. A gente não para de trabalhar para você poder viver melhor, empreender e crescer. Invista no Rio. Governo do estado do Rio de Janeiro. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você! Rodovia BR 040, quilômetro 63 Itaipava. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto. Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II. Mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes. E cartão de crédito parcelado em até 12 vezes, sem juros. Móveis Pedro II. Venha nos fazer uma visita. A Móveis Pedro II. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63 Itaipava. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto. Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes, sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita.